E aí meus queridos aventureiros, eu sou o Lynx, sejam bem vindos ao meu canal e se você não é inscrito não esqueça de estar se inscrevendo e ativando o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo novo, beleza? E no vídeo de hoje vamos falar sobre a parte 2 da expansão das caves. A cave escolhida no vídeo foi a de Royal Dragons na Dragon Island e se você não conhece a cave, vou explicar como chegar nela. Vamos lá? Esta meus amigos é a Dragon Island e se você não sabe como chegar nela, vou deixar o link na descrição mostrando o caminho. Bom, assim que você chegar na Dragon Island, você vai estar aqui no barco, basta você seguir para a direita e desça nessa primeira cave que eu estou marcando na tela para vocês. Vamos ver o que tem dentro dela. Muito bem, esta é a cave de Dragon. Vamos seguir tudo para o sul e pela direita como estou marcando. Você vai chegar nesta cave, mas vamos ver como que ela era antes da expansão. Esta é a cave de Royal Dragons. Agora veja como ela ficou. Está vendo este quadrado vermelho? Foi aí que o Law aumentou. Vamos conhecer a cave? Amém. 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 Amém.